Menina, a loja Maju tá recheada de novidades, com muita variedade. É o que a gente gosta, né Inês? É verdade. E ontem fui fazer compra, então tem pra gente que as pessoas... É, hoje a gente chegou aqui, eu falei, Inês, a gente não sabe nem o que mostra, de tanto que tem pra mostrar. Tanto que tem. Agora, uma coisa importante a gente dizer, Inês, com ótimos preços. E qualidade, né, Rosana? Que legalidade. Olha, olha as blusinhas que a gente vai mostrar hoje. Essas são da Seik, Rosana. É a partir de 59. 59. Olha que graça, o detalhe. Uma boa malha, né Inês? Muito linda. É uma boa marca, né? Essa é Seik também? Essa é Seik também. Olha. Olha o detalhe da renda. Olha, 75. 75. Olha o detalhe da renda. Tá vendo? Essa no tecido, olha que linda. Adorei essa estampa. 69 só, Rosana. 69. Com um bolsinho aqui, uma graça. Olha esta que linda. Inês, olha a franja na manga embaixo. Maravilhosa. 79. Você tem certeza? Você não colocou preço errado, não? Maravilhosa, né? 79. Uma blusa linda. Olha, uma manguinha flare, olha. Olha, de batinha mesmo, manga flare, olha. Ai, que graça. Ah, essa tem outras cores também, né? Tem na branca. É, muito bonita. Olha, gente. A estampada. Com estampa, manga flare também, olha. Quanto é esta? 99. Maravilhosa. E assim, a Maju, ela pensa, né, em ter variedade com preço. Porque é isso que a gente procura, né? Qualidade com preço. Olha que calça. Linda. Gostei deste tom de azul. Ela é um... Ai, deve vestir muito bem. Olha a frente, eu gostei do detalhe do bolso. Bem diferente, bonita, né? Olha, e tem bastante stretch. Deve vestir bem. Veste, super bem. Nossa, linda. A bermuda também, olha. Bermuda de linho, né? De linho. A Rosana, que tá super bonita, né? Olha, uma graça também. E tem, olha, eu não quero azul, né? É. Quero um tom mais cru, olha. Olha que linda esta. Ó, com este botão transpassado, né? Este é o cos. Olha, do jeitinho que a gente gosta. Está com dois bolsos, né? Um comprimento bom, né, Rosana? Um comprimento bom. E o chiquê do linho, né? Ah, fica super bonita. Muito chiquê. E os vestidos, né, Rosana? Olha, tem vestidos também aqui na Bajú. O preço ótimo. Olha, quanto é, Chinês? 99. 99. Olha que graça. Tem cintinho, que você pode usar um outro cintinho, se você preferir. Tudo dá seite. Linguinha da seite. Da seite. Ai, deve vestir muito bem. Ai, tem um longo. Pode mostrar este, Chinês? Lindo. Olha. Tem preço bom também? Maravilhoso. Ó. Olha este aqui. 119, ó. 119. Um vestido longo. Olha, de excelente qualidade. Olha que graça. Aqui tem mulher que não gosta, né? A alcinha fininha, que é mais larga, né? Mais larga. Olha. Ai, muito lindo. Tem mais um aqui. Ai. Estampa de azul. Eu quero mostrar tudo. Mas não é. É que pra você ter mais opções pra escolher, né, Inês? É, venha na loja. Vem pra Maju e vem. Escolhe à vontade. Que é um preço bom, olha. Pra você ver. Um vestido longo, olha. 139. 139 na viscolaicra. Viscolaicra, olha. Vestindo super bem. Olha. Que é um mais curto. Um modelo nem tão curto, mas é um curto. Olha que graça. Este aqui, pode falar? 129. 129 na viscose. Viscose. Olha que show. E todo forrado. Detalhe, né? Muito lindo mesmo, Inês. Tem vestidos a partir de quanto? De 99 esses, mas tem outros mais em conta também. Tem mais em conta ainda? Tem também. É uma Ju com muita variedade, a gente esperando. Aqui na Bom Jesus. Aqui é a esquina com a Cristiana Cleopá. Bem fácil mesmo. Próximo a Saldanha Marinho. Vou até passar o telefone. Gostou de algum modelo? Liga pra Inês. 3422, 8050. É a Maju recheada de novidades, com os melhores preços. Pode vir sem medo de ser feliz. Uma ausência. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma